Doutor Maurílio Azambuja, atual prefeito de Maracajú, diz que a sua maior prioridade é valorizar o funcionário público, mas não é assim que todos pensam. Sou funcionário da prefeitura há 30 anos, trabalho no departamento tributário PAC há 11 anos. E aconteceu isso que realmente ontem, quando eu cheguei para trabalhar, a minha senha estava bloqueada, impossibilitando eu entrar no meu sistema. E ainda fui chamado pelo secretário de administração, Agnaldo, que falou que eu estava sendo transferida do setor por conta de que eu não estava na minha função. Aí eu disse para ele, mas eu sou concursado funcionário administrativo. Fora da função está a sua assessora, que é professora, adotada na Secretaria de Educação. Ao lado da sua sala, uma assistente de CIEI, vários departamentos da prefeitura tem assistente de CIEI, tem vigias, tem serviços gerais. Então essa não é desculpa e você não me convenceu. Aí então foi quando ele disse, não, realmente eu estou te transferindo para cortar gastos. Porque nós precisamos reduzir a folha, mas só que os funcionários contratados vão continuar normalmente aqui. E eu disse para ele, mas como, se eu que sou concursada vou sair, por que que os contratados vão ficar? Aí ele disse, é, mas é a ordem que eu tenho para te falar isso e não tem como e você vai se transferir. Não é redução, está provado que não é, que é perseguição politicamente. E os atuais vereadores fizeram algo a respeito? E foi concursado sem laboratório, serviços gerais e está em outra função. Isso quer dizer, ele está em outra função, ganhando mais que nós. Então nós queremos pedir para vocês o direito, o direito que é um prazer para todos. Se vale para um, vale para todos os funcionários. E eu quero que vocês sejam justos, mas porque quando nós votamos em vocês, nós confiamos em vocês. Eu quero pedir para vocês que intervejam com a prefeitura, com nós, intervejam com o salário de administração. Porque nós não vamos ver com mais. Eu já cheguei em um lugar que eu fico falar chorando, que não queria ir desistindo do concurso público. Uma coisa que a gente pagou para fazer. Então eu quero pedir para vocês, por favor, intervejam com nós. Mas eu não tenho a disponibilidade para todos os dias aqui pedir para vocês. Mas eu quero que vocês façam o compromisso com a gente. Porque se tem muito no salário público, por causa dele tem 15, 20 pessoas que são parentes e que votam através de vocês. Então nós queremos pedir para vocês o direito de vocês, o dever de vocês fiscalizar e nos ajudar. Porque eu vim aqui para buscar uma resposta de vocês. Eu podia muito bem, muitos me conhecem lá, porque eu soco o pau no Facebook, eu não quero nem saber. Porque eu estou no meu local de trabalho. Como vocês podem ver, parece que Maurílio Azambuja não está muito preocupado com os funcionários. E muito menos com as finanças de Maracajú. Aumentou o IPTU, que em alguns lugares teve correção de 732%. E mesmo assim, alega que as dívidas da prefeitura estão fora de controle. Eu falava isso, há quase 5 anos eu falava isso. E como eu falo, pessoal, a previdência vai afundar o município. A previdência primária vai afundar o município. Porque o curso dele é alto, sabe? Então eu vou ser administrativa lá. Afinal, Maurílio Azambuja, onde está esse dinheiro? Se você efetuou licitações irregulares e suspeitas na compra de terrenos, Maurílio Azambuja, onde está esse dinheiro público? Se você deu calote em obras, se a prefeitura recebeu dinheiro para pagamento dessa obra, Maracajú recebeu 5 milhões em obras para investir em mobilidade urbana segundo o site do PMDB. Essa é a mobilidade urbana? Mas espera um pouco. Acho que encontramos onde está o dinheiro. Em sua fala, a funcionária declara que é funcionária e não declara ser ao mesmo tempo. Mas Maurílio Azambuja não tem medo. Afinal, a justiça é sua amiga. Maracajú, que não é Maracajú. É. Maracajú, que não é Maracajú. Maracajú, que não é Maracajú. Se eu estou falando de ela, eu não estou falando de mim. Aqui, Maracajú, que é o Carpebê. Então tem um lado social que está aí, Maldir. O promotor de pegar o ar de espalho. Doutor, tem que fazer um reservado. Acho que ele tinha tomado um pouquinho. Meu amigo. É, tem que fazer um reservado. Doutor, quem é o maior autoridade do município? É o senhor, né? Você acredita na honestidade do doutor Maurílio Azambuja? Eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar o nego que viu o corte. Olha, você pode ser ganado. Ah, por favor, esse problema é que eu vou fazer uma matéria conduta. O amigo, o nego tinha, recebia, uma, que levou umas 10 mil por mês do convenio. O senhor faz para o fórum, 2 mil. 12 mil reais e quase 7 reais. O fórum recebia 16 da deffeitura oficial, mas... Você tem certeza? Ele quer ser prefeito pela terceira vez. E ele conta com o apoio de vários partidos. Sua articulação é muito eficiente. Pode ajudar para por todas as pessoas, mas... Por exemplo, tem secretaria, tem secretaria, tem secretaria, tem, vou chamar de secretaria de escalão, assessoria, tem uma série de participação na administração. Então, porque a gente, né, quando a gente tem um momento desse aqui, a gente sabe que todos os partidos têm o seu objetivo dentro de um processo, né? Então, nesse momento... Você, que está cansado de escândalos de corrupção, vai deixar isso continuar acontecendo debaixo do seu nariz? Acho que aqui está ruim. A CIDADE NO BRASIL